Blerg, aquele bacalhau estava ruim. Quem é? Caçador de Aventuras? Obedeça aos nossos costumes, Forasteiro. Tenha modos. As espadas estão precisando de um trato? Tenha modos. Saudações, Lobo Branco. Eu suspeitei que você viria. Bah, eu tinha certeza. Ah, é? A loja de armas com o melhor estoque em toda Skelling está bem aqui no Castelo K. Airtrode. Todo mundo sabe disso. Ficarei feliz em verificar por conta própria. Leve o tempo que quiser. Dê uma olhada com cuidado em todas elas. Pode criar algo pra mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Estou procurando alguém que consiga fazer um peitoral de qualidade mestre Hmm... Nunca conheci um mestre que não fosse um anão Vergos talvez? Dizem que ele está enfiado em algum lugar de Velen Até logo... Até logo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí As espadas estão precisando de um trato? Então você voltou? Então você voltou? Estava certo, não estava? Pode criar algo pra mim? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até logo... Até logo... Até logo... Até logo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chama isso de andar Ah Chama isso de andar Ah A gente dá um jeito em você logo Fique tranquilo Uh Um Tchau. 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 Calma lá, carpiado. Tchau. 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 Ora, vamos. Tchau. 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 vocês dois do outro lado da ilha ótimo que todas que saiba que jennifer de vangerburg é uma ladra controle se druida eu não roubei nada só peguei algo emprestado algo que pretendo devolver quanta generosidade só tem um probleminha uma vez usada a máscara não serve para mais nada sem falar no risco de você nos enterrar vivos e todas as ilhas conosco enterrar do que você está falando ela não disse eu já devia saber a lenda diz que uroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua amada incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente uroboros fez a máscara que permitiria ver o passado ele sabia no entanto só poderia usá-la uma vez então ele esperou esperou até a saudade crescer tanto que se tornou insuportável quando o mar ficou sabendo da máscara ele respondeu rapidamente deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara invocaria a ira do mar sobre si para se vingar o mar subiria e inundaria todas as terras afogando os que nela vi então ninguém nunca usou a máscara não mais então você não sabe se ela funciona mesmo nem como ela funciona eu sei o mito detalha você acredita nos mitos apenas tolos ignorantes zombam da sua significância além do mais não são os mitos que estão em xeque aqui é a ladra não vou justificar o que a jenifer fez então não justifique mas tente compreendê-la ela não está fazendo isso para enfurecer ela está fazendo por si eu sei que há sentimentos maternos em jogo mas isso não é desculpa não justifica a máscara de uroboros pertence a esquelic e deve ser usada pelo bem das ilhas se jenifer a usar agora ela perderá o seu poder sem falar o que foi isso não jenifer usou a máscara se não precisar a máscara silenciar seu poder e 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 o que foi isso e 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 o que é isso um portal duas pessoas vieram dele a mulher era série como você sabe o jeito que ela se moveu como um bruxo parece que eles foram por ali venha vamos encontrar o próximo lugar É melhor desistir agora Cuidado É melhor desistir agora Tchau, 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 tchau. E aí 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 O que foi aquilo? E aí 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 O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui conduz... Deseu tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si mesma. Aprendi isso em Brenner. Vá. 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 É melhor desistir agora! É melhor desistir agora! É melhor desistir agora! O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui, quando isso aconteceu, tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si mesma. Não se preocupe. 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 Para saber para onde o companheiro de Ciri foi, o seu portal deve estar por perto. Não se preocupe. Não se preocupe. Bela luta. Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mago? Provavelmente. É o companheiro de Ciri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Ciri tem um aliado poderoso. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram. Se a morte de alguém ajudasse a encontrar a Ciri, começariam a realizar sacrifícios humanos também? Acontece que eu estou disposto a fazer qualquer coisa por algumas pessoas. O resto, todos os demais que se danem, é isso? Pare de entrar em pânico. Aqui está a sua máscara. Não serve para nada. Na melhor das hipóteses, é um cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, pelo menos. Muito. Estou falando com o Geralt. Você? Eu lido com você outra hora. Então... Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. A visão foi arremessada naquela direção. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia... Posso. A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. Um amigo de Ciri deve... Como é que se chama? Tê-lo vaporizado. Que armadura impressionante. Embora o trabalho não me seja familiar. Não sei dizer nem de onde é. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. O quê? Então é verdade. A caçada selvagem. Eu temia que fosse. Primeiro aqui, depois na ilha de Rindar. O que eles queriam? Estão procurando por Ciri. Mas... Por quê? É uma longa história que envolve sangue ancestral e as habilidades de Ciri. Ela, por acaso, herdou as habilidades da mãe dela? Ciri pode fazer muito mais do que a sua mãe podia. Mas agora, estamos muito mais interessados no que a caçada selvagem estava fazendo na ilha de Rindar. Bem, aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclismo para atingir Ardis Kellig. As aparições invadiram o Lofoten no Crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam ilha dentro rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, ilha de Rindar. Te encontro na praia, perto de Lofoten. Espere, não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado. Também não gosto das poções, mas as bebo quando preciso. Você também as bebe quando não é preciso. Muito bem. Vamos, fique perto de mim. Boa sorte para você. Me avise quando descobrir algo novo. Já faz alguns anos desde que eu estive na ilha Rindar. Mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui. Cabanas destruídas e túmulos recentes. Deve ser Lofoten. Algum tipo de reunião. Viemos em um mau momento. Não há bom momento para se falar da caçada selvagem. Mal brotaram seus bigodes, porém estão no chão. E eu, vivo e ileso. Talvez estivesse escrito nas estrelas. Algum tipo de ritual. Teremos que esperar. Não mesmo. Caras irmãs, desculpem a interrupção, mas temos um assunto importante a discutir. Não podem ver que estamos celebrando os mortos. Então... E nós estamos procurando por alguém que ainda vive. Por favor, é urgente. Ah, então fale. Estamos procurando por uma jovem chamada Ciri, de cabelo cinza, olhos verdes. Desculpe. Mas ela não está aqui. A menos que esteja em um túmulo. Eu não lembro de todos pelos nomes. Eu enterrei tantos. Posso ter esquecido. Essa... Essa Ciri... Ela tem uma cicatriz aqui no rosto? Sim. Sim. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu a vi apenas por um instante. Logo antes. Antes de tudo. Ela estava no estábulo com... O covarde. Maldito seja ele. Esse covarde que você mencionou. Ele tem um nome? Ele tinha. Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais. É como se ele deixasse de existir. A lei proíbe que alguém o toque ou fale com ele. Até mesmo que digam seu nome. O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem! Somente ele! Precisamos falar com ele. Mesmo se não for de acordo com os seus costumes. Tarde demais. Ele foi para o jardim. Para lutar com Morkvag. Morkvag? O que é isso? Você quer dizer quem? O homem mais terrível ao habitar Skellig. Nada nunca lhe foi sagrado. Ele atacou as terras do próprio clã. Aceitou o dinheiro de Nilfgaard. Matou crianças. Mulheres grávidas. Conheço esse tipo. Dizem que ele só temia uma coisa. A ira dos deuses. Morkvag buscava provar como estavam errados. Então ele navegou para a ilha de Rindar para saquear o jardim da deusa. Faz mais de dez anos. A madre Uvi se interpôs. Ele enfiou uma espada entre as suas costelas e a jogou na lama. Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou. E Morkvag se transformou em uma fera. Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer. Eu entendo. Eu entendo. Mas já lhe contei tudo o que sabia. Poderia falar com o filho de Tordar. Cultivávamos. Nós temos ervas medicinais lá. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. de entrar no jardim, certo? Não gosto quando forasteiros entram em solo sagrado. Mas que assim seja. O costume exige que peregrinos façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore. O covarde certamente o fez. A menos que, além de coragem, ele não tenha respeito por Freya. Não precisa se preocupar conosco. Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem. Eu reconheço o seu tipo de longe. Tordar, pra que tu precisa de uma casa tão grande só pra ti? Eles não vão voltar. Tu tá sozinho? Acho que já não há mais como seguir o rastro. Mesmo que o covarde esteja morto, nós o encontraremos. Como exatamente? Você vai ver quando a hora chegar. Você poderia ser mais simpática às vezes. Suponho que sim. Mas aí eu não seria a mulher pela qual você se apaixonou, seria? Devagar agora. Mais rápido! Um pedaço... Uma amigalha... De nada... Uma amigalha... Uma amigalha... Comida! Comida! Merda! Outra vez não! Não! Ele não parece feliz em nos ver. Espera só ele olhar direito pra mim. Então, por onde começamos? Vamos até aquela árvore que as irmãs mencionaram. Pretende sangrar pela deusa? Não necessariamente, mas o covarde o fez. Podemos rastreá-lo pelo cheiro dele. O covarde esteve aqui. Veja, a marca. Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda. Marcas de sangue. Está vendo? Não. Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tenho sentidos sobrenaturais. Não como você. E é por isso que deve ficar aqui. Sem ofensa. Mas naquele mato e na lama, você seria... Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim. É basicamente isso que eu tinha pensado. Está bem. Faremos como você quer. Se for necessário, posso usar magia daqui de cima. Achei que não fosse concordar. Quem? Eu? Por favor. Posso ser extraordinariamente conciliatória. Jennifer, olhe nos meus olhos. O que você está planejando? Muitas coisas. Como tomar a coroa de Temerian. Como vender Karmoran inteira sob seu nariz. Vai logo! Sangue do covarde. Correndo profusamente. O rastro está claro. Deve me levar até ele. Pegadas leves. O covarde pisou com cuidado. Pegadas leves. O que você está planejando? Sem marcas de mordida. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. É o covarde? Não. Este está aqui há um tempo. O quê? Não estou ouvindo. Se quer conversar, chega mais perto. Os sentidos dela estão ruins mesmo. Outro cadáver. Também não tem marcas. rastros de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. Parece que Morkvarg cansou de ficar espionando e atacou. Não tem marcas de ficar espionando. O covarde estava ferido. Começou a correr. O covarde estava ferido. Começou a correr. O sangue do covarde. O sangue do covarde. O sangue do covarde. A porta não se mexe. O covarde a deve ter bloqueado. Ou está trancada. Vou ter que dar a volta. Essas pegadas devem me levar ao covarde. Ou ao corpo dele. O sangue do covarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.